Um homem foi preso na rodoviária de Goiânia tentando fugir para o Pará. Ele é suspeito de um assassinato no setor marista aqui na capital. A Jaqueline volta comigo para trazer informação sobre esse caso. Jaque. Boa noite para quem chegou agora, Fred. Esse caso aconteceu ontem à noite, por volta de 11, lá na Avenida Mutirão, ali no setor marista, uma área nobre, né? O rapaz morava numa kitnete. O que foi sabido desde o início é que dois homens apareceram lá, começaram a discutir com essa vítima, com o Gustavo, e aí depois começaram a bater nele com o murro, pontapé, com pedaço de pau. E aí ele continuou apanhando até lá onde o corpo foi encontrado, né? Isso causou ali um pouco de susto no pessoal da região. E aí começou uma luta contra o tempo para entender quem eram esses caras, por que eles fizeram isso, né? É claro que de forma alguma tem justificativa matar uma pessoa, né? Mas a gente precisa entender toda a questão. Aí a polícia começou a rastrear o sistema e foi até identificado que uma pessoa com tornozeleira eletrônica tinha passado lá no momento do crime, aí conseguiram rastrear essa pessoa. E aí só que quando chegou nessa pessoa, olha para você ver como é que é o passado, tanto que pesa, né? Essa pessoa realmente tinha a tornozeleira, tinha a passagem aí e ele passou lá. Só que aí ele chegou no momento que o rapaz estava desfalecendo, ele ainda deu tempo de conversar com essa pessoa e a vítima ainda falou assim, me ajuda e acabou morrendo, né? Então o rapaz com medo foi embora. Mas devido ao satélite ter rastreado ele, chegaram até ele, mas também ele falou, olha, eu até chamei o SAMU para ajudar a pessoa e seguiu, né? Só que aí juntou polícia civil, polícia militar, não demorou muito, não deu nem 24 horas, foi encontrado o verdadeiro criminoso. Ao nosso lado está o tenente Rafael para contar para a gente. É um caso muito curioso, numa área nobre, não é comum acontecer isso. E aí vocês já identificaram, o rapaz estava tentando fugir. Boa noite. Boa noite, boa noite às senhoras. As equipes de inteligência da polícia militar, mas a equipe tática do 6º Batalhão, em conjunto com a Delegacia de Investigação de Homicídios, tiveram ciência do homicídio ocorrido ontem, ali no setor marista, e com base nessas informações, as equipes iniciaram as buscas ali pelo autor. Então, primeiramente, as equipes deslocaram até o local de trabalho da vítima, e segundo informações de algumas pessoas lá, um outro funcionário de nome Antônio teria recebido ameaças por parte da vítima e, coincidentemente, não teria ido trabalhar no dia de hoje. O que causou ali a suspeição por parte dos policiais. Então, as equipes deslocaram ali até a casa, a residência desse funcionário que havia faltado serviço. Chegando lá, só estava a mãe dele, mas o interessante é que havia uma mala ali com os pertences desse funcionário. Foi indagada a mãe o porquê daquela mala. Ela falou que ele estaria ali preparando a ida ali para o estado do Pará, de onde ele veio há mais ou menos um ano, para Goiânia. Então, imediatamente, os policiais deslocaram até a rodoviária ali de Goiânia, vindo a localizar e abordar esse indivíduo, que confessou ali a autoria do crime, assumindo, informou que o motivo ali daquele crime teria sido ameaçado ali pela vítima e ontem, por volta das 11 horas, ele teria ido tirar a satisfação com essas vítimas, com essa vítima, onde houve a luta corporal que culminou com o óbito no local. Tenente, a gente tem uma entrevista com ele. Vamos ouvir o que esse preso, esse suspeito, fala. Vamos ver. Estava sem alguma trabalho, a partir das 11 horas da manhã. Aí, eu queria me tráfego para um cigarro. Estou no meio da rua, já veio negativo de balada. Aí, eu corri, corri bastante dele. Aí, a gente já apaga da mochila e desfaquei. E ir embora para onde? Para lá. Pois é, ele já tinha um mandado de prisão em aberto, no Pará, por roubo. Era uma pessoa que tinha mais de uma passagem, veio para Goiás há mais ou menos um ano e chegando aqui, matou um colega de trabalho por nada. E estava tentando voltar, mas a polícia militar, a gente sempre fala, né? Já é um bordão que nós usamos aí na Record. Vim esconder aqui ou fazer alguma coisa aqui, fugir, achando que a APM e a APC vão passar pano, é conversa mole? Não, não. A partir do momento que as forças de segurança, elas têm ciência do crime, empenham ali o máximo possível para identificar e prender qualquer um que cometa crime aqui no estado de Goiás. Cometeu aqui ou cometei lá, aí vim para cá não dá certo? Com certeza. Não vai dar certo o criminoso achar que vai vir aqui para Goiás e vai ter sucesso. Então ele matou, então, porque foi ameaçado no trabalho? Sim, segundo informações ali do próprio autor, ele foi ameaçado ali pela vítima. E foi lá e fez o acerto de contas na rua mesmo ou foi dentro de casa? Foi na rua. Ele foi tirar a satisfação ali com o indivíduo e foi o momento que houve ali as agressões que culminaram na morte do indivíduo. Ele foi morto com faca? Foi, com facadas, mas também houve ali algumas agressões com pau. Uma barbaridade, né? Uma crueldade sem tamanho, né, Fred? Exatamente. Jaqueline, agradeço ao Tenente Rafael. A Polícia Militar aqui não brinca, né? A gente sempre traz isso. A Jaque volta a qualquer momento conosco aqui, porque a gente traz a informação do que realmente acontece para você que acompanha o Cidade Alerta.